Olá, estamos de volta por aqui com mais uma edição do Boletim Suprem Boas Notícias, sua dose semanal de positividade, leveza e informação. Antes de pedir para você nos ajudar com o seu like neste vídeo e sua inscrição no nosso canal no YouTube, eu queria que você soubesse que este boletim é feito para você e com você. Então, se você tiver sugestões de notícias que gostaria que abordássemos aqui, escreva nos comentários deste vídeo ou nas redes sociais da União Planetária. Dito isso, vamos aos destaques de hoje. Não é só pela arquitetura e o céu de tirar o fôlego que Brasília se destaca. A cidade também carrega o título de uma das capitais mais arborizadas do mundo. Segundo a Nova Cap, são mais de 5 milhões de árvores espalhadas pelos quatro cantos do nosso quadradinho. E o GDF pretende ampliar esse número, viu? A expectativa é que ainda este ano sejam plantadas mais de 100 mil novas árvores em todo o DF. Quem traz todas as informações é a repórter Marisol Cadiz. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova Cap, iniciou o seu plano de arborização para o ano de 2024. O Departamento de Parques e Jardins, responsável pela aplicação da meta, pretende plantar 100 mil novas árvores nativas do Cerrado até dezembro. As mudas destinadas a esse plantio são resultado de pesquisas desenvolvidas dentro do viveiro da própria instituição. Serão plantadas arueiras, sucupiras, cuaresmeiras, ipês amarelos, roxos e brancos e tantas outras espécies que fazem parte do ecossistema primitivo do Cerrado, pois nem só de ipês é o embelezamento da capital brasileira. De acordo com o diretor do Departamento da Nova Cap, Raimundo Silva, toda árvore tem sua beleza. O responsável esclarece que é realizado, quando necessário, fazer intervenções nessas plantas. Por isso, as árvores que apresentarem risco ao ser humano precisam ser suprimidas. E assim, a renovação acontece. O diretor falou também sobre a importância do manejo da plantação diversa e de forma técnica, científica e com acompanhamento diário. Na hora de fazer o plantio, a Nova Cap, com seu corpo técnico, visita a região administrativa, verifica a possibilidade do plantio em determinados locais. Porque o plantio tem que acontecer de uma forma responsável. Nós não podemos plantar em um local que ainda não tem rede de águas pluviais, que não possui calçada, que ainda vão ser implantados equipamentos públicos. Por quê? Se a gente efetuar esse plantio de uma forma desordenada, não de uma forma técnica, de uma forma desacompanhada, amanhã ou depois, na hora de implantar esses equipamentos públicos, que há-se a necessidade de ser implantado, que faz parte da criação de uma região administrativa de uma cidade, vamos ter que arrancar as árvores. Brasília, a floresta urbana, é uma das cidades mais arborizadas do mundo. Tem cerca de 5 milhões e meio de diversas árvores e acumula uma área verde de 55 metros quadrados por habitante, três vezes mais do que recomenda a Organização Mundial da Saúde. A OMS sugere 12 metros quadrados por habitante, sendo 36 metros o ideal, o equivalente a três árvores por morador. O Plano Anual de Arborização de 2024 da Nova CAP contempla todas as regiões administrativas do DF. Além do plano piloto, existem cerca de 80 mil mudas para serem plantadas nas demais cidades. Nós somos plantadores de árvores, né? E todo ano, isso aí é uma prova, a Nova CAP tem um programa anual de arborização que plantamos por todo o DF, né? Há árvores e já chegamos nessa floresta urbana aí que tanto nos enche de orgulho e a todos que aqui nos visitam. Uma notícia para os concurseiros de plantão. As bibliotecas públicas do Distrito Federal lançaram um calendário de aulões de preparação para o concurso nacional unificado, conhecido também como o Enem dos Concursos, que está marcado para o dia 5 de maio. A Biblioteca Nacional de Brasília e mais 11 unidades da Rede de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal estão oferecendo aulões gratuitos para os inscritos no concurso público nacional unificado. Isso mesmo, é a sua chance de se preparar, com qualidade, sem gastar nada. Os aulões começaram em março e vão até o final de abril. E olha que legal, serão abordados diversos conteúdos importantes, como redação, português e matemática, para você mandar bem no dia da prova. Segundo o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Cláudio Abrantes, essa iniciativa é fundamental para garantir um acesso mais amplo aos cargos públicos e fortalecer uma administração eficiente. Você pode participar em diferentes regiões do DF, tornando mais fácil e acessível o seu preparo para o grande dia. Entre as unidades espalhadas por outros pontos do DF estão Ceilândia, Paranoá, Santa Maria e Samambaia. Os encontros acontecem aos finais de semana. Gama, Itapuã, Taguatinga, Guará, São Sebastião e Riacho Fundo 1 terão as aulas durante a semana, à noite. Então, não perca tempo, garanta o seu lugar nos aulões, confira as vagas disponíveis e inscreva-se hoje mesmo. Parece coisa de ficção científica, mas é uma realidade. Impressoras 3D estão sendo usadas para produzir pele artificial, que é capaz de reconstruir partes do corpo com ferimentos e reparar machucados sem deixar cicatrizes. Cientistas da Universidade Estadual da Pensilvânia desenvolveram uma técnica de bioimpressão 3D que cria pele artificial com potencial para revolucionar a medicina. Publicada na revista Bioactive Materials, a pesquisa desenvolveu uma tecnologia que utiliza células de gordura e estruturas de suporte de tecido humano para criar enxertos personalizados que podem ser usados para corrigir lesões em diversas áreas do corpo. Nos testes, a pele bioimpressa se integrou perfeitamente ao tecido original, sem formação de cicatrizes e com potencial para o crescimento de cabelo. Segundo os pesquisadores, a técnica abre um leque de possibilidades para aplicações em cirurgia plástica, dermatologia e transplantes capilares. Agora, a equipe está trabalhando para otimizar a bioimpressão para uso em clínicas, com a esperança de oferecer aos pacientes uma solução mais eficaz e esteticamente agradável para a reconstrução da pele danificada. O governo federal lançou um programa para ocupar prédios e terrenos da União que atualmente estão sem uso. Pelo menos 500 imóveis em todo o país devem ganhar um novo destino na primeira etapa do programa. O governo brasileiro tem mais de 500 imóveis em 200 municípios, que poderão ser destinados aos movimentos sociais, ao setor privado ou a habitações e uso público, desde que adequadas. Todos os imóveis estão sob a gestão da Secretaria de Patrimônio da União e a previsão é que sejam utilizados, para esse fim, mais de mil imóveis desocupados do Estado. O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, institui o imóvel da gente, por meio do Programa de Democratização de Imóveis da União, no qual destinará estrategicamente e a partir de estudos ao patrimônio público esses bens, considerando o diálogo entre as entidades federais e a sociedade. O programa vai usar imóveis sem destinação definida, como prédios vazios e ocupações habitacionais com famílias não tituladas, além de núcleos urbanos informais com e sem infraestrutura. As ofertas serão feitas preferencialmente pelo programa Minha Casa Minha Vida, por entidades e pela linha com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e Empreendimentos para Locação Social, que compõem, por exemplo, obras de infraestrutura e equipamentos de políticas públicas do governo, como os projetos do novo Programa de Aceleração do Crescimento de Saúde e Educação. Este decreto teve início com um projeto piloto do Ministério da Gestão em 2023, realizando 264 destinações de prédios públicos para 174 municípios. A demanda é priorizar habitações para famílias de baixa renda, assim como prédios para empreendimentos sociais, educacionais e culturais. Neste primeiro semestre, já foram destinados imóveis da União para a Bahia e para o Rio de Janeiro. Aqui, 26 famílias de baixa renda foram beneficiadas. Está aberta até o dia 28 de março a atualização cadastral nos Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF. A repórter Isabela Souza traz os detalhes. Desde o dia 4 de março, está disponível a atualização cadastral dos alunos com matrículas ativas até 31 de dezembro de 2023, nas 12 unidades dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF. O cadastro está disponível até o dia 28 de março. O link para confirmar a atualização será enviado ao e-mail informado pelo atleta. Os alunos que tiverem dificuldades de acesso à internet poderão comparecer à Secretaria do Centro Olímpico, onde estão matriculados, com todos os documentos necessários para concluir a atualização. Para mais informações, acesse esporte.df.gov.br. Durante este período, os Centros Olímpicos não receberão novas inscrições. Quem desejar ingressar, precisa aguardar, porque o processo será reaberto no mês de abril. E ainda com notícias aqui do Distrito Federal, o ProcumDF tem uma novidade para o consumidor. Agora é possível registrar reclamações e denúncias online. O repórter Rafael Stigleder explica como funciona a plataforma. A partir de agora, o consumidor do Distrito Federal pode registrar reclamações contra empresas, sem sair de casa, por meio do sistema de peticionamento eletrônico, o SISP do Governo do Distrito Federal. A plataforma online amplia e facilita o acesso do cidadão que antes só podia fazer a abertura de reclamações em uma das 10 unidades físicas do ProcumDF ou via e-mail. Para registrar uma reclamação, o consumidor deve acessar o sistema em www.sistemas.df.gov.br.cisp.login, escolher a opção Novo Peticionamento, pesquisar pelo ProcumDF e clicar em Solicitação de Abertura de Reclamação. Em seguida, o usuário será direcionado para um formulário online, onde deverá fornecer seus dados pessoais, os da empresa contra a qual deseja reclamar e a descrição do problema. É possível também anexar documentos comprobatórios. Após o registro da reclamação, o ProcumDF analisará o caso e notificará a empresa. A empresa terá 10 dias para apresentar sua defesa e, se a empresa não responder ou se o consumidor não aceitar a resposta, o ProcumDF poderá instaurar um processo administrativo. A expectativa é que a plataforma online contribua para reduzir o tempo de espera para o atendimento e aumentar o índice de resolução das reclamações. Vamos encerrar o nosso boletim de hoje com música boa, ou melhor, com o choro, que agora é Patrimônio Cultural do Brasil. O título foi concedido pelo IPHAN. O choro, também conhecido como Chorinho, foi declarado Patrimônio Cultural e Material do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, numa decisão unânime durante a centésima terceira reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. O ritmo brasileiro, que aquece nossos corações, teve sua criação no meio do século XIX, ou seja, por volta de 1870, e eternizado por artistas como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Paulinho da Viola. O reconhecimento do ritmo genuinamente brasileiro, inclusive surgindo antes do samba, foi um esforço coletivo que envolveu as parcerias do Clube do Choro de Brasília, do Instituto Casa do Choro do Rio de Janeiro, e do Clube do Choro de Santos, que juntos apresentaram o pedido ao IPHAN. O choro teve um processo de registro que durou 12 anos, incluindo pesquisas, produções de conhecimento, a geração de um dossiê, de um documentário, concluindo com a aprovação do Conselho Consultivo recentemente. Então, isso demonstrou que o choro tem relevância para o Brasil e que pode ser um grande instrumento de promoção cultural, de cidadania e oportunidades. Dessa maneira, o Estado brasileiro deve zelar por essa manifestação musical fundamental para a identidade cultural do país, com a missão de difundir o ritmo até as escolas e demais espaços públicos. Essa expressão musical tem uma grande capacidade de conexão e de integração social. Ela pode ser tocada com cavaquinho, bandolim, pandeiro, violão de 6 e 7 cordas, flauta e até saxofone. Em Brasília, temos a Escola de Choro Rafael Rabelo, fundada em 1998. A escola é uma referência nacional para o gênero, onde é ensinada a música da tradição oral, reflexo do povo brasileiro. É uma vitória do povo brasileiro. A partir daí, muitos avanços já começaram a acontecer. O Clube do Choro está com um projeto muito interessante para esse ano, patrocinado pela Shell, Complexo Cultural do Choro, onde nós vamos ter diversas atividades aqui, inclusive para crianças, teatrinho infantil, rodas de conversa, rodas de choro, espetáculos musicais com o primeiro time da música popular brasileira. Pois é, e junto com isso, vamos dar aqui uma notícia em primeira mão. Segundo Rafael Rabelo, o recordo bandolim já foi dada a entrada, junto à Unesco, o pedido para que o choro se torne patrimônio cultural da humanidade. E as boas notícias não param por aqui. Aqui, no Distrito Federal, um grupo cultural, o seu estrelo e o fuá do terreiro, recebeu o registro de bem imaterial, trabalho do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso conteúdo e que continue conectado com a gente. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este boletim com quem você conhece. Até a próxima edição! Tchau! 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 Tchau!